A escola EB23 de Freixo, em Ponte de Lima, foi alvo de obras de requalificação, inauguradas na terça-feira. Este é realmente um caminho que é muito importante para nós, porque a educação é realmente a nossa primeira prioridade do ponto de vista do desenvolvimento e porque reconhecemos que só com cidadãos bem formados é que nós conseguimos construir um futuro melhor, um futuro que todos nós queremos que seja, o mais justo possível, onde os nossos concidadãos possam ter qualidade de vida e para isso é preciso realmente ser cidadãos com formação, qualificados, quer no Conselho, quer no país. Uma intervenção feita a vários níveis. Esta escola foi construída em 91, já existe há mais tempo, mas não com este edifício e só agora, com estas obras, é que teve uma requalificação e obras de manutenção profundas e, nomeadamente, o pavilhão teve mesmo reconstrução até dos balneários e de muitos espaços e foi, de facto, uma alteração muito grande para a escola, porque o telhado já estava com infiltrações e era o telhado original do edifício e, sendo substituído, o conforto térmico, o conforto acústico, melhorou imenso. As espaços de todas as salas agora estão todos pintados com novo chão, o que permite, de facto, ter um trabalho e ter atividades nas aulas de forma muito mais confortável e agradável, o que, por si só, ajuda muito na concentração e nos sentirmos bem num espaço em que temos tantas horas. O valor total da obra foi de 300 mil euros. O valor total da obra foi de 300 mil euros. Obrigado.